Ai, para a moto, eu tô morrendo de dor de barriga. De novo, amor? O que é isso? Eu quero que vim com o mato ligeiro. Olha, meu Deus do céu, essa mulher toda outra vida que anda com a gente é se cagando. Que ódio. Já tô cansado dessa cagona, só pra deixar pra cagar. Eu vou é deixar ela aí, vou sumir nessa moto. Ela nunca mais vai me ver e nem ver essa moto. Ela prende aí. Fala, meu Deus do céu. O homem foi embora e me deixou ir agora. Meu Deus do céu, eu tô tão longe de casa e agora o que é que eu vou fazer? Mala minha Nossa Senhora, ó meu Deus do céu, o que é que eu faço? Ó meu Deus, será que eu vou denunciar ele? Ou eu deixo isso pra lá? Mas não vai ficar assim não, eu vou denunciar esse bandido. Eita! A pessoa tem que saber com quem se relaciona, né gente? Eita!